Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a crer J.P. começa, Vitinho termina e é isso mesmo Repete o termo aí Nossa, esse vídeo é dançante, hein? É, é um discoteca Ó, ó, esse aqui é diferente Eternizando o sabotage o sistema eu vou sabotar Vai ensinar ou vai prender Vai prender ou vai ensinar Eternizando o sabotage o sistema eu vou sabotar Vai ensinar ou vai prender Vai prender ou vai ensinar Irmão, eu também tô aqui pelo seu sonho Cipa até te ouço Todos os sonhos que foram jogados em um calabouço Mas sabe que eu não fecho com o bolso Realizo o meu sonho Hoje o Freddy Krueger tá guardado no meu bolso Então eu falo de fato sem pesadelo Muito mais que fazer verso Então já fazerem vê-lo assim Façamos assim Não mate, lute e xingue Porque é have a dream Eu sou o Martin Luther King E essa aqui é uma parada e eu não posso parar Porque você sabe que Fita eu vou ter que ensinar Tipo FBC Mas sabe que eu sou sagaz Caderno embaixo do travesseiro Sonhos tão reais Sonhos eficazes que não param de acontecer Eu vou realizar Se pá por mim e por você Então sabe que eu tô na batida Vendendo sonhos igual Augusto Cury Que ele cure as minhas feridas Satisfação, ô estudante Porque somos monstros Aqui nesse mar É onde só nadam os mais gigantes E eu vou falar agora Preste atenção nesse instante Nenhum sonho é pequeno Seja perseverante Porque eu vou falando pro C Que o Criador vai fazer tudo acontecer E olha só que eu te falo Como o rap é um míssel Se o sonho tá no seu coração Nada é impossível Olha que eu te falo mano Oi bota fé Porque você tem que acreditar e fazer valer A gente é condicionado a ver para crer Quem sabe vamos mudar Vamos crer para ver Ó Eu vou te falar É assim que materializa Porque eu te falo na hora moleque Faço assim a rima Porque se tá dentro do coração Cada sentimento vai te liberar Uma vibração e eternizar É isso família Por área de rimas Gritinho alto E pra um só Barulho pras rimas do JP Uou E quem curte mais as rimas do Vitinho A minha esquerda faz barulho Uou Pra confirmar JP Uou Vitinho Uou JP próxima fase E aí E aí E aí